E aí pessoal, um ótimo dia a todos, que Deus abençoe, proteja, livre e guarde a todos vocês Estou aqui na feirinha de gado pessoal, aqui em Vertentes, Pernambuco Pessoal já graças a Deus fazendo compra, o caminhãozinho já saindo com gado aí pra levar pro comprador Graças a Deus, aqui em Vertentes a feira tá pegada, movimento bom, primeiro eu vou todo sábado Pessoal trazendo um gado pra vender bom e na moda aqui Seu Lala sempre trazendo um gado bom, um gado Nelore Seu Gênero também trazendo uma bezerrada boa, meio sangue Fernando também, o amigo Marquinhos Graças a Deus a feira tá indo pra frente, com a ajuda de todos vocês E com o pessoal também aqui, vendedores e compradores, não é isso pessoal? Dizem já um forte abraço a todos os dias aí pra não esquecer ninguém Que Deus abençoe a todos e arrocha o dedo no like E vamos ao vídeo aqui da Feira do Gado em Vertentes, valeu pessoal? Ó pessoal, aqui graças a Deus também outra compra, o Tom já tá levando pra entregar aqui Ele tá indo mais cedo também, que ele disse que tem uns animais lá pra ele tratar, pra ajeitar O pessoal encomendou uma buchada a ele Coisa boa aqui em Vertentes, a feirinha de animais bem movimentada pessoal O Gênero também tá com gado ali, vou entrar pra filmar pra vocês Tá uma bezerradinha solta aqui, o Vino tá comprando uns aqui Graças a Deus comprou a celular lá ali Primeira minha joia, obrigado Ó Jô, Jalei, Jô está olhando os bezerrinhos ali É bom que aqui é solto e já comendo, né Vino? Já sai de barriga cheia É netinho, o caba com 54 de terra assim, não era? Aí o caba dizia que tem terra e comer pro gado, benza Deus O caba pinta na canela Ó o Jorge vindo aí É muito caro Bota o preço, bota o preço pra desenrolar Agora a criação pequena não veio hoje não pessoal Só tô indo, tá? Com criação pequena já vendeu, já foi embora Hoje só ficou o gado Graças a Deus, tá bom, né? Chegou, vendeu logo, agora vamos só mostrar o gado pra vocês, beleza pessoal? Ó a soltazinha boa primeiro aqui, ó A R$ 1.900 a pedida, um pelo outro Pra escolher sempre varia, né? Jorge tá dando uma olhada aqui A gente tá Jorge pra comprar, né Badeiro? Bota o preço, bota o preço e se anima A soltazinha boa primeiro aí, ó Tudo mochinho Só que ele tem uma pontinha curtinha, mas é besteira É médica e só tá Graças a Deus, bezerradinha boa ali pessoal Pedindo a R$ 1.900 um pelo outro Mas tem um choro e a conversa, né? Bezerradinha boa primeiro aqui, ó Ó pessoal, bezerrinho bom primeiro aqui, ó Pedida R$ 1.900 um pelo outro, né? Quatro bezerrinho bom primeiro aqui Desde já mandar um abraço aí ao pessoal de Casinhas Que sempre acompanha o canal Pessoal lá de Casinhas de Surubim Pessoal aí de Orobó Santa Maria do Cambucá Pessoal de Nazaré da Mata Pessoal lá da cidade de Dormentos Um forte abraço aí Cidadão falou outra cidade, meu Deus Que é Jataí Jati, parece se eu não me engano Aqui em Pernambuco também Forte abraço A todos vocês pessoal Pessoal do Rio de Janeiro Pessoal de Itapipoca no Ceará Cidadão acabou de se inscrever no canal ontem Mandou um abraço Tá mandado o alô, minha Jota Obrigado aí pela força, tá certo? Muito obrigado Lembrando que essa semana a gente tava em Cachoeirinha O canal chegou a Cachoeirinha A gente foi lá dar uma olhadinha Fui dar uma volta lá Mostrar a Feira do Gado pra vocês em Cachoeirinha Só não fui pra Surubim ontem, pessoal Porque é de Semana Santa, né? Sexta-feira Santa Sexta-feira da Paixão Deixei ausente pra ir pra Surubim, tá certo? Na semana a gente tá lá, se Deus quiser Mostrando um gado aqui pra vocês em Vertentes Bizerrada boa, primeira Vem pra cá Comprar gado bom e o preço Mandar um abraço aqui Ao secretário de Agricultura da Cidade das Vertentes Galba Leal Sempre tá marcando presença aqui na feira Sempre ajudando os criadores aqui O que precisa, ele tá à disposição Um abraço ao prefeito da Cidade Romero Leal Junto ao secretário Rael Forte abraço a eles Que tão dando apoio aqui A Feirinha de Animais Nossa Cidade das Vertentes Beleza, pessoal? Minha bezerradinha é essa Pedindo a 1.900 Vou entrar ali no curral Falar com o Gênero Tá com os bezerros bons ali Lala também Lala já fez uma compra Graças a Deus Foi entregar o rapaz E tem mais ali pra vender ainda, beleza? Deixa de já Rocha o dedo no like Olha o raqueiro aqui Primeira minha joia Cadê Zeca? Zeca ficou dormindo Tá dormindo muito Na hora, vozinho Ó, pessoal Cuidando aqui no curral aqui Mostrar pra vocês ali Um menino carregando o gado ali, ó Seus adeus O primo Gênero já tava negociando ali Quando eu tava filmando Tirar dois boi ali Bezerrada boa Primeira Netinho hoje é o vaqueiro Netinho ajudando o pessoal Com o gado hoje aqui Netinho é a fera E aqui é a bezerrada do seu Lala, pessoal Bezerradinha boa Primeira qualidade Bezerradinha de saída Top de linha, né? Graças a Deus Já filmei A mercedinha já tava saindo Com os bezerras Já foi vendido Graças a Deus Ficou com esses aqui Soltrazinha boa Primeira aí, ó Aproveitar agora o pasto O inverno, né, Lala? Tem quantos lá, Lala? Tem... Tem oito Tem nove Nove bezerrinhas, pessoal Boa, primeira Tudo mochuzinho Capa de revista A partir de quanto, Lala? Levar o moinho Tem um show e a conversa É dois e quinhentos É a dois e quinhentos É a queima de estoque aqui Queima de estoque, é? A dois e quinhentos É a dois e quinhentos Dois e quinhentos Bezerrada boa Primeira, pessoal Mostra, uma olhada Eles escorregam, viu? Tem o moinho, a vinha Olha a coisa linda ali Graças a Deus Era o que tava saindo, né? Era Eu vi Eu peguei na filmagem O caminhãozinho saindo Com a bezerrada Olha, pessoal Os bezerros bons Vocês podem ver De procedência Com largura Bem novinho Crescedor Bezerrada boa Primeira, viu? E terça-feira tem uma top de linha, viu? Terça-feira tá chegando mais É um gato diferente É um gato diferente Pra refeito Até capa de revista, né? Até capa de revista Quem quiser, olha o meu estado que vem Muito bem Boa de verdade Olha, pessoal Bezerrada este A primeira qualidade Vou aqui do seu lado Gostei desse amarelinha Bezerro bom Comprido Manso Com muita caixa A traseira dele É um bezerro largo Procedência de saída, viu, pessoal? Bezerrada primeira Se eu conversar com o seu Lala Ele tem bezerro bom De toda qualidade Maior ou menor, né, seu Lala? Tem de todo jeito Tem de todo jeito Terça-feira, se Deus quiser Eu tô lá pra filmar E mostrar o pessoal Ele pedindo aqui A R$2,500, pessoal Mas pra levar o Moinho Com certeza Ele deu um chorinho A conversa, viu? Se a gente Telefone 94-27-6049 94-27-6049 Telefone zap Beleza, pessoal? DDD 81 Se não é aqui por perto Só é ligar Combina e faz a entrega Né, seu Lala? Entrega na hora Se fizer errada este É boa Primeira, pessoal Primeira de luxo Top de linha, viu? Desde já Agradeço a todos vocês Que acompanham o canal aí O pessoal do Santa Maria Do Cambucá O pessoal lá Do Frei Miguelinho Que sempre acompanha também O pessoal ali Tá com Arentinga Santa Cruz Do Capibari Enfim A todos vocês, pessoal Até o pessoal do Ceará Pessoal de Itapipoca Ceará Mandou um abraço hoje aqui Pra feira de animais aqui Já agradeço a todos aí Que acompanham Que Deus abençoe a todos aí Pessoal Obrigadão aí pelo apoio Estamos aí pelo Brasil Afora Divulgando Divulgando essas coisas lindas Aqui na nossa cidade Divertentes e das regiões Deserrada boa Primeira, pessoal O freguês chegou ali Deixa eles conversar ali Beleza, pessoal? Desde já Arrocha o dedo no like Ó, pessoal Deserrada este Primeira qualidade Pense nos bezerros De este de qualidade, pessoal Boa top de linha, viu? Desde já Agradeço a todos vocês Que acompanham o canal Tá certo? Que Deus abençoe a todos Deixa eu ali do outro lado Bater um papo com o pessoal E mostrar o movimento da feira Beleza? Valeu, pessoal Chegue, chegue, chegue Chegue, chegue Chegue, chegue Isso, isso Bezerrinho bom Gostei do amarelinho Bezerro muito bom de saída Todos eles, né? Mas sempre tem uns Que a gente se agrada mais, né, pessoal? Bezerrinho alto aí Com caixa Pra se ajeitando Pra sair Boa primeira qualidade Isso aí Mandar um abraço Ao professor Salgadinho também Que acompanha o canal O professor Salgadinho Sempre tá marcando presença aí Muito obrigado, beleza, pessoal? Boa de linha Ó, pessoal Aqui é o movimento Na frente dos currais aqui Tá o pessoal dando olhadinha Amigo Doca Jorge Tá João ali Tá o cidadão ali De Chapéu Preto Tão negociando ali Vê se comprar ali Uns quatro ou cinco Bezerra Lala Aqui fica em frente Ao matadouro público Oh Em frente da PE90, pessoal A feira localizada No matadouro público Da cidade, tá certo? Fica em frente A PE90 aqui Você que vem sentido Surubim e Toritama Beleza? Fica fácil demais Falei aqui com o secretário De Agricultura Galba Ele vai providenciar Uma placa pra colocar Aqui na frente O pessoal dos veículos O pessoal vê Fica mais visível, né? Até durante a semana O pessoal vê Dizem, ó A feira lá em vertente Sábado Tô providenciando Uma placa aqui Pra colocar aqui Beleza, pessoal? Vou providenciar E lembrar ele também Pra agilizar Pra rentar aqui Tá o pessoal conversando aqui E agora animais pequenos Não veio hoje não Beleza, pessoal? Só veio Essa sotrazinha mesmo De Lala Do amigo ali Marquinho Do Hernando Estão com aqueles quatro Pra vender ali Bezerrinho bom Primeira E os de Jena Graças a Deus Já foi vendido Quando eu cheguei Eles estavam conversando ali Aí quando eu fui ajeitando Pra filmar Eles foram carregar o gato Mas não, deu certo Graças a Deus Foi vendido Os bezerros bons também Primeira qualidade Desde já agradeço a todos aí Que Deus abençoe a todos Um forte abraço Beleza, pessoal? Fiquem com Deus E até a próxima Valeu mesmo Amanhã, se Deus quiser Na feira de animais Da Vila do Girimum Marcar presença lá Deus querer Amanhã a gente tá lá No Girimum Se Deus quiser Beleza, pessoal? Deixa eu ver se eu lembro Mais aqui os abraços Aproveitar aqui Vou completar os dez minutos Mandar um abraço aí Ao pessoal de Alagoas Pessoal aí de Alagoas Vou dar um abraço Ao pessoal aí Da toda Paraíba O amigo Jamil O canal Jamil em ação Um forte abraço Carlos Coisas da Paraíba Oficial O amigo aí Sertão Criações Vou dar um forte abraço Ao pessoal aí Videogrupo Lugares Que Eu Ando Do Amigo Bento Canal Lugares Que Eu Ando Vou dar um abraço A seus Professor Salgadinho Novamente aí Tudo de bom, professor? Vou dar um abraço A seu Severino Do Capriu São Rafael Que me presenteou Uma cabra da raça Para a gente fazer a live Para a gente fazer a live Ao chegar aos 10 mil inscritos Se Deus quiser Estamos bem próximos De chegar aos 7 mil Com a ajuda de todos vocês A gente vai chegar rápido Se Deus quiser Beleza, pessoal? E mandar também um abraço aí Deixa eu ver se eu lembro aqui Pessoal de São Paulo Que sempre acompanha o canal aí Meus familiares Meus amigos Tá certo, pessoal? Tudo de bom E a todos vocês aí Deus abençoe a todos Tem o pessoal também Do Amapá Que assiste o canal aqui também De Roraima De longe, viu? Tá longe mesmo Pessoal de Rio Grande do Sul Também mandando um forte abraço Pessoal do Frei Miguelinho Graças a Deus O canal tá se estendendo Tá se expandindo Por esse Brasil lá fora, né? E pelo mundo também Quem sabe a Deus querer Valeu mesmo Obrigado a todos vocês aí Pelo apoio A bezerrada aqui do Solalá Tá vendendo uns ali Tá se ajeitando A bezerrada é boa Primeiro é qualidade Primeira de luxo Sim, lembrando, pessoal Que vai ter um torneio De baleadeira De estilingue Cidadão ali De frente ao Parque Araguaia Vai tá fazendo um torneio De baleadeira Eu fiz até um vídeo, pessoal Falando aí Comentando pra vocês A respeito, tá certo? Tem um vídeo aí Do campeonato de estilingue Segundo campeonato O campeonato de estilingue Vai ser realizado ali De frente ao Parque Araguaia Antes da cidade De Pão de Açúcar Beleza? Eu fiz até um vídeo Falando aí De um campeonato Tudo direitinho Só não tô lembrando agora De cabeça Como é o nome do povoado Beleza, pessoal? Mas tem um vídeo Falando aí de um campeonato Eu fiz o vídeo E postei aí, beleza? Isso aí Cuidar Forte abraço Fiquem com Deus E até a próxima Deus abençoe a todos E amanhã lá no Girimund Se Deus quiser Valeu, pessoal